6, 5, 4, 3, 2, 1 Feliz 2020! Um ano de muita paz e alegria para todos nós! É hora de investir na sua felicidade, de pensar positivo, zerar as preocupações! É mais um ano que começa novinho para você correr atrás de realizações, dos seus sonhos! Imagens de Florianópolis para você! São Paulo, Avenida Paulista Imagens agora de Brasília, capital do país, esplanada dos ministérios! Fortaleza! Veja só a festa em Fortaleza! Praia de Iracema! Recife na sua tela! Praia de Boa Viagem! E mais uma vez, Rio de Janeiro, Praia de Copacabana! Fogos em Três Dimensões! Bem-vindo 2020! Chega mais!